Querida abelhinha, hoje é um dia muito especial, pois estamos celebrando seus incríveis 10 anos de vida como amada mascote da família. Foram 3.652, 5 dias de tanta alegria, amor e companheirismo para nossas vidas que é difícil colocar em palavras o quanto você significa para todos nós. Desde o momento em que você entrou em nossas vidas como um pequeno filhote, você se tornou parte integrante de nossas vidas. Suas travessuras encheram nossos dias de risadas e suas lambidas carinhosas nos encheram de amor incondicional. Você esteve ao nosso lado em momentos felizes e tristes, sempre demonstrando lealdade e afeto. Você é mais do que uma mascote para nós, Belinha. Você é uma amiga fiel, uma fonte de conforto e uma presença constante em nossas vidas. Seus olhos brilhantes e sua personalidade única iluminam cada ambiente em que você está presente. Expressamos nossa gratidão profunda por todos esses anos maravilhosos que compartilhamos juntos. Agradecemos por nos ensinar o verdadeiro significado da lealdade, do amor incondicional e da capacidade de aproveitar cada momento com alegria e simplicidade. Querida Belinha, você sempre terá um lugar especial em nossos corações. Que possamos continuar a criar memórias preciosas juntos e desfrutar de muitos mais anos de amor, diversão e aventuras. Feliz aniversário de 10 anos, nossa amada mascote. Com todo o nosso amor, carinho e gratidão.